Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e hoje eu vou falar pra vocês o que me aconteceu essa semana. Antes de começar esse vídeo, já sabe, desce aqui, clica no botãozinho inscrever-se e também no sininho pra receber as notificações sempre que eu soltar o vídeo novo. E já deixa o like aqui porque eu sei que você vai gostar desse vídeo, se você não gostar depois aí você tira o like, faz o que você quiser, mas deixa o like porque tem muita gente que esquece de deixar o like, então deixa aí que ajuda bastante a divulgar o vídeo. E essa semana, na verdade, sem ser essa semana, semana passada, aconteceu uma coisa muito legal que foi o nascimento da minha filha, isso mesmo. No dia 14 ela nasceu, aí teve, meu, teve mó rolo, mó B.O. aí porque a minha namorada começou a sentir contração no domingo, acabou dando um enrosco todo e tal, mas no fim das contas correu tudo bem, minha filha nasceu com 3,414 gramas, 47 centímetros, nasceu às 3,27 e provavelmente alguma dessas coisas eu vou esquecer daqui a um tempo, mas a maioria eu vou guardar. E eu queria falar pra vocês, assim, o que foi que eu senti, o que que passou pela minha cabeça, essas coisas, né? Porque eu achei que foi uma experiência muito boa e eu queria passar isso pra vocês. Eu vi vários vídeos antes, né? Falando disso, da sensação de ser pai, que durante a gravidez você não tem noção direito do que que é, você não sente a mesma coisa que a mãe, a mesma emoção que a mãe, porque não tá sendo gerado em você, né? E realmente comigo foi assim, lógico, eu tinha ansiedade, o nervosismo, o medo de algumas coisas darem errado, a preocupação, mas, sei lá, parece que não cai a ficha direito, né? E pra falar a verdade, até o momento que minha sogra me mandou a mensagem, porque eu não consegui chegar a tempo, né, de participar do parto, quando ela me mandou a mensagem falando que minha filha tinha nascido, tipo, foi uma sensação estranha, não tem como explicar, foi uma felicidade diferente de qualquer outra, é muito estranho, não tem como explicar, mas é uma coisa muito boa. E depois disso, depois que eu vi a primeira vez, lógico, ela ainda tava inchadinha e tal, mas é muito estranho como você consegue se apegar tanto de uma forma tão inexplicável, tão grande assim, é impressionante mesmo, eu fiquei impressionado, eu não achava, eu fiquei com muito receio durante a gravidez da minha namorada de que quando nascesse eu não fosse ter esse impacto, de, sabe, tipo, ser pai e tal, ter um amor, tipo, inexplicável, porque eu não tava sentindo isso durante a gravidez, né? Então eu tinha muita preocupação de não acontecer isso depois, sabe? De ser assim, ah, legal, eu tenho uma filha e, tipo, só, nada vai mudar, entendeu? E não foi isso que aconteceu, né? Depois que ela nasceu, muita coisa na minha cabeça mudou, eu acho que, sei lá, foi um estalo que deu na minha cabeça, não sei, e mudou muita coisa, muitas prioridades mudaram e é uma experiência muito boa. Como eu já tinha falado em alguns outros vídeos, não foi planejado, não foi no melhor momento, mas se tornou o melhor momento. Foi um momento muito, não sei se oportuno seria a palavra, né, porque, dadas as condições financeiras e tal, mas foi muito bom. E, como eu disse, né, nasceu no dia 14, hoje já é dia 22, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas vocês vão assistir no sábado, né, que eu vou soltar no sábado, então nesse período eu tive um tempo, né, que eu fiquei lá no hospital, porque teve uma complicação lá, ela perdeu um pouco de sangue a mais do normal na cesárea, né, porque teve que ser cesárea. E esse tempo que eu fiquei no hospital, eu fiquei acho que duas noites lá, e depois eu fiquei com ela lá na casa, né, que a gente montou lá, e, sei lá, é estranho dizer, assim, o que eu sinto, por exemplo, quando ela está, minha filha está chorando muito com fome, por exemplo, porque ela é muito estressada, né, muito nervosa, e aí ela fica com fome, começa a chorar, aí ela vai tentar mamar, não consegue por algum motivo, aí começa a ficar nervosa, fica mais difícil, fica chorando bastante, e, sei lá, dá, tipo, uma angústia, não sei, dá um negócio ruim, assim, você, tipo, parece que ela está sofrendo, eu sei que isso é normal, mas é uma sensação estranha, né, de, tipo, você querer fazer alguma coisa, mas não tem o que você fazer, né, porque não depende de você isso, é um momento mãe e filha, delas, né, não tem o que você fazer. E outra coisa que me incomoda bastante é que ela tem muito soluço, por exemplo, quando ela faz xixi, né, alguma coisa assim, ou quando ela está com frio, ela começa a soluçar, e é engraçado que, assim, o soluço me incomoda, tipo, de não de ficar nervoso, bravo e tal, mas me incomoda, sei lá, de sentir pena, sabe, de ficar com dó e tal, e ela não está nem aí, ela está soluçando e está lá de boa, está soluçando e tal, é como se nada estivesse acontecendo, né, e minha mãe ainda viu, um tempo atrás, aí, uma matéria falando que o soluço realmente não incomoda os bebês, se o bebê geralmente está chorando, está soluçando, né, e chorando é porque alguma coisa, outra coisa está atormentando a criança, seja fome, alguma coisa assim, mas não por causa do soluço, achei isso interessante, mas, de qualquer forma, isso me dá uma dó, me dá uma pena, e também eu não consigo fazer nada, então aí minha mulher, né, acaba dando de mamar para ela e isso passa, mas, como eu disse, é uma sensação muito estranha, eu não sou muito, é... Na verdade, eu acho que eu sou um pouco emotivo, assim, mas eu não demonstro tanto, assim, sei lá, Ah, não sei, é uma coisa minha, não é que eu fico me segurando, mas, tipo, sei lá, eu sinto a emoção, mas não é tão forte, assim, para demonstrar, e com o nascimento dela, parece que mudou isso um pouco em mim, tanto que, tipo, é... Eu não lembro de ter ficado emocionado, assim, tipo, de chorar de felicidade, por exemplo, Eu não me lembro de um momento específico que eu cheguei a chorar de felicidade, e isso aconteceu, é... Depois que minha filha nasceu, pensando, né, eu estava, tipo, um pouco antes de dormir, eu estava pensando, é... Nessa responsabilidade, na... Em como é incrível isso de, tipo, você ser responsável por uma vida e tal, Essas coisas, é... Que, na verdade, você começa a pensar só depois que acontece com você, que você é pai ou é mãe, né? Eu estou passando isso para vocês porque esse foi um dos motivos Por eu não ter passado... Por eu não ter postado vídeo semana passada Porque eu não tive tempo de gravar, não tive cabeça também, porque... Eu estava arrumando algumas coisas lá na casa É... E eu estava com a cabeça focada na minha filha, ainda estou Mas... Eu consegui um tempo aí para poder gravar Então... Gostaria de falar sobre isso com vocês Porque eu gosto de passar minhas experiências para vocês também, não só Informação sobre barba e gameplay e tal, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso E é uma experiência que mudou muito a minha cabeça, mexeu muito comigo E eu gostaria muito de passar isso para vocês É uma felicidade que não dá para explicar É... É um sentimento também que não dá para explicar Uma coisa que eu até tinha comentado É... Com a Bárbara É que, tipo... Quando nossa filha nascesse, provavelmente... É... De alguma forma O meu amor por ela se manteria Mas ficaria diferente pelo fato De eu estar amando a minha filha Mas eu achava, tipo assim Na minha cabeça Ia ser, por exemplo, tipo, sei lá Eu tenho um... Um tanto de amor disponível E quando minha filha nascesse Ela ia pegar uma parte desse amor Que eu sentia pela Bárbara E... Incrível, assim Tipo, eu fui surpreendido E... O amor que eu sinto pela minha filha Não dá para explicar, como eu já falei Mas, de alguma forma Eu não sei se é pelo laço Por eu ver o tanto que... Que minha namorada cuida É... Da nossa filha Que, tipo, meu amor por ela Né? Pela Bárbara Aumentou bastante É... Eu tenho um respeito enorme por ela E... Ver como ela é responsável E como ela é... Ama também a nossa filha Como ela cuida Como ela me ama Sabe? É tipo... É muito... Muito... Muito bom Essa experiência que eu estou passando É incrível Também ver... É... Quantas pessoas Têm me mandado mensagem Me parabenizando É... Pode ser que... Alguma dessas mensagens Não seja sincera Porque eu sei que tem gente Invejosa Que quer mal aí Em tudo quanto é lugar Mas... Ver esse carinho Que eu estou recebendo Que nós estamos recebendo É... É muito bom Você ver o quanto você é querido E... Ver o quanto que você É importante Na vida das pessoas E... É... De certa forma É... Isso é uma das coisas Que eu percebo Quando vocês comentam Nos vídeos Aqui do canal Quando vocês agradecem Por alguma Dica Que eu dei Relacionada a produtos de barba É... Então isso é É muito importante É muito bom pra mim Vocês sabem Que eu não faço vídeo aqui Pra ganhar dinheiro Mesmo porque meu canal Nem é mais monetizado Por causa das regras do YouTube Eu faço porque eu gosto mesmo De fazer vídeo Gosto de passar um pouco Do conhecimento que eu tenho Pra vocês E... É muito gratificante Ter essa troca Entendeu? De vocês comentarem aqui Darem ideias Darem dicas É muito importante É... Provavelmente No... Daqui pra frente Eu vou postar alguns vídeos Assim Falando do meu dia a dia De como tá sendo Essa vida De... De ser pai As responsabilidades Que agora É... A minha visão Das coisas mudou bastante Então... Sei lá Eu fico pensando Muito mais Em o que tá faltando Em casa É... O que que eu preciso Comprar pra facilitar Entendeu? Tipo... O pensamento muda Eu não fico mais Como antes Por exemplo Entrando em sites De informática Pra procurar coisas Pra melhorar meu PC É... Muda Você muda O seu pensamento E não é alguma coisa Tipo... Ah não Eu vou mudar Porque eu preciso Não Simplesmente muda É uma coisa Tipo... Que é automática Você percebe Que tem Uma vida Dependendo de você E... E sua cabeça muda Você não precisa Fazer nada Ela simplesmente muda Uma coisa Que eu preciso Confessar pra vocês É que eu não vejo A hora De... Da minha filha Poder estar Enxergando direito Não que ela tenha Algum problema de visão Mas... Toda criança Quando nasce Ela tem uma visão Meio turva Então depois de um tempo A visão dela vai clareando E ela consegue Identificar direito as coisas Mas eu não vejo a hora Tipo... Dela conseguir identificar Direito as coisas Pra eu poder fazer graça E ela dar risada Porque por enquanto Ela só dá risada Quando mama Porque aí ela tá da hora Tá alimentada Então aí ela começa Ela solta uns sorrisos Aí Mas... É... Mesmo sabendo Dessa limitação visual Dela É... É uma emoção Muito grande É um sentimento É... Muito bom Quando eu pego ela No braço Assim ela fica Me olhando Sei lá Eu não sei se é porque Por causa do meu cabelo Por causa da minha barba Que ela não identifica Ainda direito E tal Mas eu sei que O fato dela ficar Me olhando Assim Olhando pra ela É muito bom É... Se vocês quiserem Ver fotos Etc Minhas redes sociais Vão estar aparecendo Aqui Então Me sigam lá Principalmente no Instagram Que eu posto bastante coisa dela Nos stories E tal Porque é uma fase da minha vida Que eu tô gostando bastante E sinto muito Se você me segue lá E não tá afim de ver Fotos da minha filha Então sei lá Dá um silenciar Para de seguir Porque Eu vou postar É... Uma coisa que eu queria Falar pra vocês É assim É... Se vocês estão pensando Em ter filho Se vocês têm uma condição Legal Porque isso faz Muita diferença Você ter uma condição Legal pra poder Cuidar de um filho E tal É... Faz muita diferença Mas se vocês estão pensando Nisso Tenham Porque mesmo a gente Não entendo as condições Ideais Tá sendo maravilhoso É... Aquele lance De que Filho segura Relacionamento Lógico Eu não concordo com isso Eu acho que se o relacionamento Tá ruim Ele não tem que se manter Por alguma coisa assim Mas... É... No nosso caso Nosso relacionamento Não estava ruim Ele sempre esteve ótimo E agora tá Mais do que ótimo Porque agora É... Nosso sentimento Um pelo outro aumentou E agora a gente tem Uma filha linda Também pra Aumentar ainda mais Esse amor Eu sei que esse vídeo Não tem o... A temática Né? Do canal Temática Entre aspas Né? Porque... Né? O canal é meu Posso o que eu quero E foda-se Né? Mas... E também principalmente Porque eu acho Que um vídeo desse tipo É... Meio que desconstrói Uma imagem Que as pessoas Têm de mim Geralmente as pessoas Têm uma imagem Minha de que tipo Eu sou nervosão Bravão E tal Realmente Eu não tenho Muita paciência É... Pras coisas Mas... É... Eu não sou Esse... Esse cara É... Chato Arrogante E tal Quem me segue Há mais tempo Quem acompanha o canal Percebe que nos vídeos Eu sou descontraído E tal Mas muitas vezes A pessoa me vê na rua E acha que tipo Eu sou muito chato Ou sou muito nervoso E tal Então esse vídeo Acho que dá uma quebrada Um pouco nessa ideia Eu acho que é por causa Da barba Todo mundo acha Que quem tem barba É tipo Sei lá Não tem sentimento Pelo contrário Agora Tá muito mais Tipo Evidente isso em mim Essa... Esse sentimento Tipo Essa sensibilidade De sentimentos E tal E tipo Sei lá Por exemplo Quando eu tô trabalhando E minha mulher Me manda foto dela Da minha filha É tipo É muito bom Saber que ela tá bem Saber que ela tá Se alimentando direito Que tá dormindo bem E que daqui a pouco Ela vai tá conhecendo Reconhecendo mais As pessoas Então é... Todo mundo me falou Que essa fase Passa muito rápido É pra aproveitar bastante E assim Eu acho que daqui pra frente Só vão mudando As expectativas Que eu vou ter Mas a maioria Vão sem relação a ela Hoje eu tive Muitas notícias boas É... Notícias profissionais Muito boas Então... É... As coisas estão Se encaminhando muito bem E eu acho que... É... Foi um ótimo momento Pra fazer esse vídeo Falando, né Lógico Da experiência De ter nascido É... A minha filha Aquele lance De que tipo Você não dorme Depois que seu filho Nasce Eu não tô Dormindo todas as noites Lá com a minha mulher É... Mas as noites Que eu dormi É assim Lógico, né Você não vai dormir Tipo Doze horas Oito horas Porque a criança Precisa mamar E ela acaba chorando Nesse meio tempo Então... Você acaba acordando Mas... É... É um tipo De... De interrompida No seu sono Que não... Em momento algum Te deixa bravo Ou chateado Sabe É... Você acordar De noite Porque sua filha Tá chorando Porque tá com fome Não é ruim Tipo... Não chega nem perto De ser ruim É tipo... Muito bom Porque você Vê ela Acordada E tal Mesmo que chorando É... É muito bom Você ter essa Essas... Sei lá É tipo Vocês estão percebendo Que eu não tô conseguindo Me explicar direito, né Porque Só passando por isso Pra você entender Se você já é pai Se você já é mãe Você sabe do que eu tô falando Então eu queria passar Um pouco dessa experiência Que eu estou tendo Pra vocês Lógico Sempre com muita responsabilidade Tá Eu falei Se vocês estão pensando Em ter filho Tenham Mas Pensem muito bem Porque A partir do momento Que você tem um filho Sua vida muda As responsabilidades aumentam É... Você é responsável Por uma vida Você precisa Mudar seu pensamento E seu comportamento Em relação a isso Então Você tem que pensar Em muitas coisas É... Que não são relacionadas A você Mesmo quando você namora É... Há muito tempo Lógico Você começa a pensar Um pouco mais Na pessoa que tá com você Mas com filho É totalmente diferente É... Como eu disse pra vocês A minha cabeça mudou sozinha Minhas prioridades mudaram Sozinhas Mas Tem gente que não acontece assim Né... Tem muita gente Que não Não consegue ter Essa mudança De pensamento Esse amadurecimento Demora muito pra vir E acaba E a criança Eu acredito que acaba Sofrendo com isso Né... É... É... É uma experiência Pra ser vivida É... A três No caso Né... Que seria Você Seu companheiro Ou companheira E o bebê Que está junto De vocês Tá... Então É... Quando vocês Têm esse... Essa relação Quando essa relação É forte Então as coisas Ficam muito mais fáceis E vocês conseguem Superar as dificuldades Com mais facilidade Né... Bom... Eu já falei bastante É... Apesar de não ter Conseguido falar direito Né... Porque como eu falei É difícil de explicar Como sente Conforme eu for passando As coisas forem acontecendo Eu vou fazendo o vídeo Falando pra vocês Se vocês quiserem É claro Né... Então se vocês gostaram Desse vídeo E gostariam que eles Que tivesse mais vídeos Desse tipo Então deixem o like Aí Que é assim que eu sei Se vocês estão gostando Do tipo de vídeo Ou não Tá... É... Também deixem o dislike Se vocês não estão gostando Desse tipo de vídeo Se vocês acham Que não tem nada a ver Com o canal E tal Eu preciso saber Da opinião de vocês Comentem aqui também Se vocês tem filho Se vocês pretendem Ter filho Quantos Porque é uma experiência Muito boa Então... É... Minhas redes sociais Não estão aparecendo Aqui na tela Então me sigam lá também Me mandem mensagem Por lá E compartilhem também Esse vídeo Nas redes sociais Porque ajuda muito A divulgar o canal E é isso pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.